Excelentíssima senhora doutora Milene Flores Rodrigues da Uó Excelentíssima senhora doutora Fernanda Weirante Recebo a vossas silências a manifestação de apreço, de consideração, de respeito desta pessoa E saibam as silências que, embora eu esteja vivendo no plenário do Júlio Desde a minha infância, ao lado do meu pai, com ele no plenário do Júlio E posso dizer que isso acontece há 30 anos Desde os 6 anos eu tenho memória de estar no tribunal do Júlio junto com aquela figura maravilhosa do teu próprio Marques Eu tenho visto a ritualística da saudação extensa Feita muito mais por caprichos e ordens da tradição Do que efetivamente daquilo que as pessoas conheçam uma das outras Então como eu não as conheço a ponto de saudá-las de maneira extensa E também porque este tempo é dos acusados O que eu posso fazer ao saudá-las é oferecer a vossas silências aquilo que de rico eu tenho O que caro eu tenho nesta vida Que é a possibilidade de um convívio fraterno, um amigo De um debate franco, leal, sempre E recebo então por isso uma manifestação rápida Mas que não deixa de ser sincero Com a oferta daquilo que verdadeiramente eu tenho de valioso que é a minha amizade Doutor Vitor Hugo Da mesma forma A minha manifestação de apreço A minha manifestação, a oferta da minha amizade a vossas silências O senhor que é natural desta bancada aqui Que traz no seio da sua atuação a força do defensor Tenho certeza que estará em plenários como esse Defendendo os brigadianos Como já deve ter estado E estará no futuro Então, da mesma maneira O tempo não é meu A salvação desta tribuna da defesa Eu queria saudar uma pessoa, querida amiga Que trabalha nesta comarca Que eu não sei se faz presente Doutora Sonales Lula Juíza que pra mim E tenho certeza pra muitos Serve como paradigma de luta De consciência E que oferece então também A minha consideração e o respeito a minha amizade Eu quero saudar a doutora Mayra Minha parceira, a de Vera Minha irmã Sempre presente em todas as batalhas Doutora Renata João Que nos apoiou Que nos ajudou aqui na comarca Doutor Marcelo Flores Ilustre representante aqui do Instituto Lia Pires Que foi o Instituto por nós criado Para a realização de júdios Para pessoas carentes O trabalho que foi sendo feito de maneira Elogiosa por todos os sentidos Eu quero saudar a colega Sandra do escritório E todos os demais Alunos e advogados aqui presentes Na pessoa Na memória Da pessoa Do doutor José Ramos Neto Ilustre defensor Aguerrido professor Paradigma de advogado Desta comarca De homem público De sujeito preocupado Com as causas que não são suas Mas que são da comunidade Que faleceu há pouco E deixando Entre nós A saudade E o compromisso Neste caso De levar a efeito A defesa destas três pessoas Então eu saúdo A bancada da defesa E os advogados presentes Pedindo A vossa excelência Que faça mostrar Em ato esta saudação Homenageando Doutor Grande parceiro Grande amiga De tantas lutas Não há como Trabalhar no plenário Do júri Sem fazer referência Aos senhores E as senhoras Que são os meus De você em certeza Diz o doutor Assistente da acusação Que aqui não estava Em julgamento A brigada militar Que aqui não estava Em julgamento A história de vida Dos réus Pois eu discordo Verventemente Senhoras e senhores Quando me refiro Quando me reporto Aos juízes da causa Eu venho para dizer Que hoje está sim Em julgamento A história da brigada militar Aqui está sim Em julgamento A história de vida deles Como aqui também Está em julgamento A história de vida De José Maria Porque não há A possibilidade Nós temos sido Mais enfáticos Possíveis em afirmar isso Não há possibilidade De julgamento De direito Que não seja Um julgamento da vida Em algum momento O doutor promotor Volta e diz isso Não é possível Julgar aqui E desconsiderar a vida Pois é isso Que eu quero Para os senhores e as senhoras O que nós façamos aqui Hoje é um julgamento Sim Um julgamento Da história de cada um Porque A célebre frase Daqueles autores maravilhosos Quando dizem Que nós somos nós E as nossas circunstâncias Eu acrescento dizendo Que nós somos nós As nossas circunstâncias E as nossas circunstâncias São fruto das nossas opções Das nossas escolhas E os senhores e as senhoras E a senhora sabe Nós somos também frutos Das coisas que nós não escolhemos Porque em algum momento A vida escolhe por nós E nos atira de frente Com o destino Nos atira de frente As situações Que nós não escolhemos Que nós muitas vezes Até não queremos Mas eu volto a repetir Insisto com as senhoras E com os senhores Nós vamos julgar sim A história de cada componente Desse processo E não vai ficar impune Não vai ficar impune Aqui em generalizações Generaliza aquele Que não consegue especificar Pontinho por pontinho Elemento por elemento As provas do processo Todos diziam Todos viram Eles faziam Eles viram Muitos estavam Todos eles enxertam Muitos deles são bons Mas alguns Alguns Tortura Eles estão Encomunados Conluiados Não lembro qual foi a palavra Eles Eles Que não se diz quem Que não se diz quando Que não se diz como E se pega Desde o soldado De apoio Aquela Guardição Daquela ocorrência Até o mais alto Membro da Brigada Militar Sim Da histórica Brigada Militar Sim E se pega Todas essas pessoas E pela generalização Do corruptos Do Opressores Do Abusadores Torturadores Esta generalização Joga toda a Brigada Militar Numa lama suja Que ela não merece A instituição Foi aqui Hoje agredida Não foram Três acusados Não foram Alguns policiais A instituição Foi aqui E hoje Eu vou atuar Sim Na defesa De Roberto Dos Lotes Na defesa De Fabiano Chaves E na defesa De Rafael Vitti Mas eu vou atuar Sim aqui hoje Na defesa Da Brigada Militar Da quantidade Da grande quantidade De pessoas Que foi jogada aqui Como se fossem Mal caráter Como se fossem Pessoas Que não são de bem Que estão mentindo E vou fazer isso E o meu compromisso Para os senhores e as senhoras É sem generalização Sem generalizar Apontando E especificamente Quero concluir o meu trabalho Mostrando aos senhores e as senhoras Prova técnica Quando eu disse Para o doutor E ele foi Aplaudido Foi aplaudido Quando Fez uma graça Enfim Com a sua Astúcia Com a sua inteligência Saiu pela tangente Brincou comigo Causou graça Mas logo depois Viu o compromisso Prova O enxerto da árvore Eu vou provar Eu vou provar Mas não vou E a prova A prova De que esta árvore Estava lá Neste lugar Com a vítima A prova De disparos Feitos por esta vítima Por esta vítima Desculpa E a prova De que A soldado Fabiano Fez a entrega desta árvore Na sina 5h40 Se eu não me engano Nesse horário Ao senhor O inspetor De polícia Ela fez Mas não é depoimentos Que nós vamos usar Não depoimento Como o da Dona Maria Eva Não Nós vamos usar Documentos Documentos Então vamos Às minúcias Não às generalizações Vamos às minúcias Vamos às minúcias Obrigado.